Bom, pessoal, meu nome é Diego, sou daqui de São Paulo mesmo, muito legal, muito bom estar participando aqui desse evento no Parque Guirapuera. O que eu gostei bastante foi sobre a simulação de voo que tem lá, aqui em cima no estande, embaixo também tem um pouco falando sobre a marinha, a exército no estande lá embaixo, o software que tem aí e as novidades que tem para nós aí, muito legal, bom, gostaria que tivesse muito mais isso daqui acontecendo em São Paulo, no outro lugar também, não só uma vez no ano, mas pelo menos uns 3, 4, 5 vezes no ano e até mais, isso é ótimo, é muito bom, valeu, obrigado.